Oi família, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre jejum de seco. Recentemente eu fiz a minha maior marca, né, não sei se foi a melhor, mas foi a maior, que é de 6 dias de jejum de seco. Anteriormente eu já tinha feito 5 dias, mas esses outros 5 dias eu tava tomando bastante rapé. Então não foi exatamente um jejum de seco, né, foi um jejum só com rapé. E dessa vez foram 6 dias sem nada, nem comer, nem beber e nem nada, né. Então foi um jejum seco mais tradicional aí, vamos dizer assim. Qual a diferença entre o jejum seco e o jejum de água? O jejum seco ele é muito mais intenso em vários níveis, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E quando a gente não tá nem tomando água, quando a gente não tá comendo, primeiro, quando a gente não tá comendo, o nosso corpo começa a se limpar, entra no processo de jejum, entra no processo de autofagia, ou seja, ele começa a comer, digamos assim, as células mortas, os tecidos que estão com problema. E aí esse é o processo de cura, né, é assim que ele chega no processo de cura. E quando a gente não, isso quando a gente tá tomando água, quando a gente não tá tomando água, o corpo ele vai continuar exercendo suas funções normais, só que ele vai precisar de alguma fonte de água. E ele recorre às águas que estão estocadas dentro das células e dos nossos reservatórios naturais de água, né, mas principalmente as células. E essas águas, elas estão ali há décadas, talvez desde sempre. E aí o corpo, ele vai começar a usar essas águas que estão dentro das células, e essas águas, elas estão cheias de toxinas e hormônios e coisas que a gente vai acumulando ao longo dos anos que o corpo não eliminou. Então a limpeza em um jejum seco, ela é muito maior. Tem gente que diz que pra cada dia de jejum seco equivale a 3 dias de jejum comum, né. Esse é um número bem chocado aí, uma aproximação, mas vale pra gente entender a intensidade, né. Então um dia de jejum seco vale como 3 dias de jejum normal. Eu fiz 6 dias de jejum seco, então é como se eu tivesse feito 18 dias de jejum normal. Então é bastante coisa, né, é bem intenso. No jejum seco, é normal que a gente perca muito peso. Agora eu já recuperei a maior parte do meu peso, né, por mais que eu tenha essa aparência magra, eu sempre tive, e isso é uma questão genética, até também, né. Mas eu tava muito mais magro, dava pra ver muito osso em todas as partes, né, e já recuperei. Mas é normal a gente perder muito peso durante o jejum seco, muita aparência de peso, né, porque a gente tá perdendo essas águas velhas, né. E quando a gente tá no seco, a gente não repõe nada, nem água, né. Então isso acontece muito. Mas vamos lá, quero trazer um pouco das minhas dicas pra quem quer fazer o jejum seco ou pra quem está aí fazendo o jejum seco e está assistindo esse vídeo pra dar aquela ânimo, aquela motivação. É muito bom a gente assistir vídeos que falem sobre jejum, que falem sobre isso, porque aí a gente mantém a nossa motivação elevada, né, isso é fundamental. Então a primeira dica é programar o corpo, né, programar o corpo, conversar com o corpo, isso é muito importante. Antes de entrar no jejum seco, ou entrar em qualquer jejum, ou qualquer tipo de coisa, o ideal é a gente avisar o nosso corpo o que a gente quer fazer. Então é realmente parar ali um dia antes do jejum, interiorizar, fechar os olhinhos e dizer corpo, eu vou entrar em jejum seco, né, a gente vai parar de comer, amanhã a gente não vai comer nada, não vai beber nada, mas está tudo bem. Se tiver uma data pra acabar o jejum, né, você fala, mas daqui três dias eu vou voltar a comer, por exemplo, né. Então o seu corpo ele já vai estar preparado, já vai estar esperando por isso. Isso vai ajudar muito, então ele não vai ficar em crise, não vai reclamar muito, porque ele vai estar devidamente programado, a gente consegue programando o corpo, né. Tem um certo grau de dificuldade, quanto mais você pratica, mais fácil fica, mas é sim possível a gente programar o nosso corpo. Outra questão bem séria, e pode parecer que não, mas é, estar perto da natureza, né, porque a gente vai estar no jejum seco, né, tudo que a gente vai estar se alimentando, digamos assim, se nutrindo, é o próprio ar, né, a única coisa que vai estar entrando é ar. Se você não tiver um ar de qualidade, você não vai ter uma alimentação, uma, sei lá, uma respiração de qualidade, você não vai estar ingerindo ali a energia, o prana que você precisa, né. Então, o ar que você vai respirar, ele é muito importante. Caso você vá fazer o jejum seco no meio da cidade, tome um tempo no seu dia pra ir num parque, pra ir numa praça, pra ir onde tem uma árvore, pra que você respira ar de verdade, né, ar puro, sem fumaça, sem poluição. Se possível, enche a sua sala, enche o seu quarto de plantas, né. Tem muitas plantas que você consegue colocar no quarto, tipo, samambaia, tipo, espada de yansã, né, aquela espada de São Jorge, coqueiros, coqueiro não, aquela palmeira que fica dentro de casa, enfim, enfim. Existem muitas plantas que você consegue colocar pra melhorar o teu ar. Então, esteja perto de plantas, né, e não só pelo ar, mas também pela energia que elas têm, que é muito boa e que vai te ajudar muito no jejum seco, porque você não tá nem tomando água, né. Então, esteja perto de plantas. Outra questão muito boa é tomar sol, né. Se tiver sol, tome sol. Quanto mais sol, melhor. O sol, ele vai trazer mais prana, mais energia, o ar que tá carregado de sol e tá carregado de energia, a própria energia vai trazer mais prana, né, a própria luz do sol vai trazer mais energia, mais prana pra você. Então, tome sol. O quanto você conseguir tomar, o quanto fizer sentido. Se tiver aquele sol muito forte, a tendência é você ficar com sede, então também não exagere. Mas o sol, ele vai dar um up, vai dar uma elevada na sua energia. Então, se puder, tomar sol, tome sol. Outra dica é repouso, né. O jejum seco, ele é intenso, é complicado, é difícil. E não é pra gente ficar trabalhando, não é pra gente fazer esforço, né. É pra gente repousar, é pra gente se observar, né. Se precisar fazer alguma tarefa ali, urgente, ajudar alguém, faça com muito cuidado, né. Faça com muita paciência, né. E faça sem se forçar, porque é perigoso, né. A gente ficar fazendo muito esforço enquanto tá no jejum seco. A não ser que você seja uma pessoa experiente. Mas se você for experiente, não precisa nem assistir esse vídeo, né. Ele é mais voltado a iniciantes. Então, não exagere no esforço durante um jejum seco, tá. Isso é perigoso, né. Tem gente que morreu fazendo isso. Não é só repousar, repouse. É pra isso que serve o jejum seco. E a última dica legal é tenha um nebulizador ou um inalador, né. Um nebulizador pro ambiente. Porque você vai tá no jejum seco, é melhor que seu ar seja úmido, né. Porque aí o seu próprio corpo, ele vai conseguir absorver um pouco de líquido, né. Não o suficiente, não é a mesma coisa que você faz quando toma água. Mas vai absorver um pouco de líquido. Caso bater aquele desespero, ou uma dificuldade muito grande, faça uma inalação. Porque aí o seu corpo, ele vai absorver bastante líquido. E é por uma outra via que não há a toma da água. Então, essa água, ela vai entrar de uma outra forma no organismo. E não vai atrapalhar o seu processo de jejum seco, né. Mas ela vai te manter seco. Se você tiver muitas árvores, se você tiver na mata, você não precisa de uma inalação. Você não precisa de uma nebulização. Você só vai precisar disso se você tiver ou no deserto, né. Porque lá não tem tanta umidade no ar. Ou se você tiver dentro de uma cidade, que é um deserto de pedra, né. E aí, dentro da cidade, pode ser que precise, né. Só use caso precise. Mas tenha um inalador perto, tá bom. Vai ser de grande ajuda. Então, é isso, crianças. Se estiverem fazendo jejum aí, comentem. Falei, eu tô fazendo jejum. Tô no quarto dia, sei lá. Queremos ouvir. Contem também as dicas de vocês. As experiências de vocês. Eu quero te ouvir e eu respondo todo mundo, tá bom. É isso aí. Gratidão. Até a próxima.